Acabou de ser saído nesse exato momento o trailer da nova animação da Disney Pixar, Soul. Se você quiser ver e ter a sua própria opinião, entre aqui no link abaixo que eu vou colocar, se eu não tiver preguiça. Mas enfim, Soul era uma animação que era pra ter lançado em junho nos cinemas, no Brasil, em todo lugar do mundo. Só que graças a pandemia isso não aconteceu. O filme foi adiado pra novembro. E agora vai ser lançado no Disney+. Disney+, pra quem não sabe, vai ser tipo uma Netflix aqui no Brasil. Só que vão ser só filmes da Disney. Todas as animações, e fora também a Marvel que faz parte da Disney também, a Pixar. E essas empresas assim, então, assim, eu tô muito ansioso porque, cara, o trailer dessa animação, parece que cada trailer tá melhor. E esse último trailer pra mim, cara, foi impressionante. Eu tô com uma teoria na cabeça aqui. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre Soul, que é uma animação que eu tô muito interessado em ver. Porque, né, é uma animação da Pixar. Então, assim, eu tô querendo fazer um vídeo quando lançar, né, que eu vou dar meu jeito de assistir. Mesmo tendo exemplos, eu vou dar meu jeito de assistir. Sabe, cheitinho brasileiro, mas eu vou assistir Soul. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre Soul quando lançar, coloquem aqui nos comentários. Agora, saindo de uma notícia feliz como essa, né, que é o lançamento finalmente de Soul. A gente tem uma notícia triste. O Cristal Encantado, A Era da Resistência, que particularmente era uma das minhas séries que eu mais tava gostando de assistir na Netflix. Infelizmente, foi cancelado. O Cristal Encantado, pra quem não sabe, foi um filme lançado em 1980 e pouco. Eu esqueci agora de cabeça. Que acompanhava a história de dois Gelflings, que era uma espécie que tava em extinção. Só tinham eles dois no mundo todo, dominado por criaturas chamadas Skeksis. E o Cristal Encantado, A Era da Resistência, acompanhava a origem de todo aquele universo. Ou seja, é uma série muito criativa. Tem elementos épicos de fantasia. E eu acho que o principal ponto é o visual. O Cristal Encantado, A Era da Resistência, que é a série da Netflix, ela é feita toda em uma tecnologia. Não sei se stop motion é o correto dizer, mas é tudo feito à mão. É tudo, sabe? É uma série muito bonita. E mesmo agora sendo cancelada, eu acho que você precisa conferir porque é épico, cara. A história é muito boa a série. Os personagens são incríveis. A história, tá bom. A história não é um dos fortes, mas os elementos são incríveis. Então eu recomendo. E bom, mas calma pessoal. Mesmo que a série tenha sido cancelada pela Netflix. Eu vi em alguns sites que parecem que vão fazer uma continuação. Não em série. Mas falaram que vão querer finalizar o arco daqueles personagens. Porque a série dá a entender que precisa de uma continuação. Então eu acredito que eles vão lançar um filme de O Cristal Encantado. Porque tem muita coisa que tá em aberto. Como aquela personagenzinha verde. Que eu esqueci o nome agora porque eu não vejo a série há uns meses. Mas enfim, a gente tem que saber o que aconteceu com ela. O que vai acontecer com eles. A gente tem que descobrir como é que os Gelflings vão sobreviver agora nesse mundo dominado pelos X-Kexas. Sabe? Assim, se eles forem criativos como eles foram na série. Pode dar muito certo isso. Eu torço muito porque O Cristal Encantado, Aérea da Resistência. Pra mim, foi uma das melhores séries de 2019. E bom, vai fazer muita falta. Mas é a vida, né? E bom, pessoal. Outra notícia muito boa. É que uma série animada que eu assisti em 2018. Sim! Em 2018. Vai receber uma segunda temporada. Aé! Finalmente! Sim, pessoal. Estou falando de Hilda. Uma série animada, infantil. Que eu simplesmente amo. Eu não sei porquê. Mas eu gosto muito. Tem uma animação que... Sei lá, cara. Hilda acompanha a história de uma pequena criança que se chama Hilda. Muito original, né? Que ela vivia no meio da floresta. Ela não tinha amigos. Ela vivia praticamente sozinha. Só que ela fazia as aventuras dela. Era muito legal isso. Só que aí, na primeira temporada, ela se muda pra cidade. E só que o bom de Hilda... É que não é aquelas séries genéricas de criancinha brincando. Não é isso. Hilda é uma série que tem muitos personagens interessantes. E, tipo, apesar de ser uma série infantil, ela é muito criativa. E a história também é muito boa. Trilha sonora. Nem preciso falar nada. A única coisa que pode te incomodar de alguma forma, coisa que não me incomodou... É a dublagem da protagonista, que é a mesma dubladora da Peppa Pig. Enfim, pra mim, não me incomodou nem um pouquinho. Eu não tive problema nenhum. Até porque eu gosto de Peppa Pig. Vamos pro próximo bloco antes que eu perca mais um inscrito. E bom, pessoal, pra finalizar o vídeo de hoje, eu queria fazer um breve resumo do que eu achei do filme animado do Scooby-Doo. Eu sei que o correto era fazer um vídeo, mas, tipo, o filme já lançou há muito tempo nas plataformas digitais. E eu não tô afim de fazer vídeo porque, sinceramente, o filme me decepcionou muito, tá? Eu sei que podem ter pessoas chateadas comigo nesse momento, mas eu não gostei. Era um dos filmes que eu estava mais ansioso pra assistir nesse ano de 2020. E foi uma das minhas maiores decepções. O filme não tem aquele mistério de Scooby-Doo. Os personagens que não são o Salsicha e o Scooby-Doo são totalmente aleatórios. O Fred, a própria Velma, sabe? A Daphne. Elas são inúteis nesse filme. Não servem pra nada. O vilão desse filme também, eu acho ele fraco demais. Apesar de ser aquele vilão da Corrida Maluca lá, que esqueci o nome. Eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora. Eu não sei, eu não achei nada interessante nesse filme. Eu acho que a única coisa que pode ser legal nesse filme é o personagem do Gavião Azul e aquele cachorrinho lá. Eu achei a parte deles muito interessante. Se eu fosse o roteirista desse filme, esse filme se chamaria Gavião Azul. Só colocaram o Scooby-Doo porque o Scooby-Doo é famoso e pra fazer marketing. Porque esse filme não tem nada do Scooby-Doo. Não tem mistério. Não tem pistas. Não tem nada. Eles até tentam no final do filme fazer aquela coisa da máscara. Mas não tem nada a ver, cara. Desculpa, mas esse filme não é um filme Scooby-Doo. Então eu me recuso a dar uma nota pra esse filme. Porque, assim, eu tô decepcionado. Eu sei que a Hanna-Barbera agora tá querendo fazer um universo ligando todos os filmes. Mas, tipo, tem que ter sentido. Por exemplo, a Marvel, ela faz diversos filmes. Mas o filme do Homem-Aranha é um filme de um adolescente que tem problema na escola e que descobre seus poderes e fica nervoso. E esse Homem-Aranha, você não pode fugir da fórmula. Esse filme do Scooby-Doo fugiu completamente da fórmula. Se colocassem outro personagem no lugar do Scooby-Doo, eu não sentiria falta. Porque não é um filme do Scooby-Doo. É um filme que coloca um Scooby-Doo só pra vender. Então eu me recuso a dar uma nota pra esse filme porque ele me decepcionou bastante. E eu espero que o filme do Bob Esponja não me decepcione dessa forma. E olha que eu nem tô animado pro filme do Bob Esponja. Porque, pra mim, o Bob Esponja já tá saturado desde alguns anos atrás. Mas é a vida, né? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de... Não sei, hein? Dá um nome pra esse quadro por mim? Porque eu tô sem criatividade. É... Eu só queria falar de algumas notícias interessantes e tchau. Vai embora agora! Se inscreve no canal, por favor. Eu preciso de dinheiro. E aí E aí Obrigado.